O árbitro marca, mão na bola, isso é falta e é perigosa. Não sei se foi intencional, Vilani, mas ele foi imprudente. Daqui dá pra ele tentar o empate batendo direto. Salva na trave! O contra, pra abalar a confiança do time. É, mas eles precisam manter a cabeça no lugar. Vamos, levanta essa cabeça, bola pra frente.